O programa Justiça com Arte do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará tem a finalidade de aproximar o judiciário da sociedade por meio da arte. Sua primeira ação ocorreu em dezembro de 2022. Foi exibido o filme Pureza, seguido de debate sobre o trabalho escravo contemporâneo, mediado pela juíza do trabalho e coordenadora do programa Justiça com Arte, Diana Gomes Almeida. A iniciativa foi regulamentada em maio de 2023. De acordo com o normativo, o programa Justiça com Arte pretende difundir noções básicas de ética e cidadania, direitos e garantias fundamentais. O programa reforça a importância do trabalho decente e contra a exploração humana do trabalho escravo e infantil. O programa Justiça com Arte levou mais de 300 pessoas, entre colaboradores da Justiça do Trabalho do Ceará e familiares, para assistirem à exposição imersiva Van Gogh. O programa Justiça com Arte promoveu apresentações culturais durante o Congresso Internacional de Direito do Trabalho. Pintores, músicos e humoristas exibiram seus trabalhos no evento jurídico. O programa Justiça com Arte busca trazer justamente essa aproximação bem estreita com a sociedade e usa a arte como ponte, porque a arte é uma linguagem que toca desde o mais letrado ao menos letrado ou ao não letrado. Justiça com Arte 思 Christiansen